Chuazeiros, tudo bem? Olha só, mais um vídeo sensacional saindo pra vocês aqui, top 5 melhores jogos, olha só, Carmelo Anthony. E como o Chua ama tanto o Carmelo Anthony, eu não farei esse vídeo sozinho, estou convocando o Gabriela para participar, ela vai começar o nosso top 5, fechado? Mas antes de a gente começar este maravilhoso vídeo, olha só o que nós temos aqui, olha só, vocês estão com saudade disso aqui, olha só, tá autografadinha aqui, ó. Camiseta do James Harden, ó, segue aqui as nossas redes sociais, segue a minha, a da Gabi, da Carol, do Gui, do Chua, assim que bater as nossas metas, você vai concorrer a esta maravilhosa camiseta, fechado? E já deixa seu like também se você curte Carmelo Anthony e deixa nos comentários quem você quer ver aqui nos próximos top 5, fechado? Gabriela, Gabriela, por favor, faça as honras e comece esse nosso top 5 maravilhoso deste cara que nós amamos muito, chamado Carmelindo, Carmelavilhoso, Carmelo, Carmeleixo? Não, hoje é só Carmelindo. Vai, Carmecias! O quê, Bruno? O quê? Carmelindo, é isso mesmo? Nossa, é que momento histórico no nosso canal, pra você que achava que a gente não ia valorizar o Carmelo, estamos aqui valorizando, só quando você é zoado pelo canal Chua, é que você está hoje no topo, no topo! E hoje a gente veio mostrar pra você o porquê, porque pode ser que ele não tenha ganhado nenhum título da NBA, o que, né, vamos falar que é, não é raro, né, tipo, vários jogadores nunca ganharam em campeonato da NBA, Porém, Carmel é tricampeão olímpico, o que pra eles pode não ser tão importante, mas pra gente é. Eu queria ser tricampeão olímpico em qualquer coisa, mas não sou, beleza? Ok, então vamos para o top 5 desse jogador maravilhoso. E não posso deixar de começar com o quê? Syracuse e Texas. É um jogo de 2003, quando o Carmel ainda jogava no college. É um jogo que ele próprio escolheu como um dos melhores da vida dele. O Los Angeles Times fez uma enquete com jogadores, ele disse que esse jogo foi importante, foi um jogo de Final Four. O Texas era, assim, disparado favorito pra ganhar o título, e aquele jogo, precisamente, Carmelo destruiu, o time jogou muito bem, ele meteu 33 pontos e 14 rebotes. Eles acabaram indo pra final e ganharam o campeonato, e ele ganhou o melhor jogador da Final Four. Então, assim, foi muito legal. Eles jogaram em New Orleans, e, enfim, se você não sabe o que é um college americano e o que são as Final Fours que eles fazem, é incrível, assim, tipo, é uma coisa absurda. E, no fim, o Carmelo não vindo, dá pra ver os highlights dele, já era um puta de jogador matador, metendo muita bola. Ganharam Syracuse e Texas. Jogo número 4, na temporada de 2010-2011, quando ele jogava no Denver Nuggets, ele fez uma partida contra o Houston Rockets, uma partida muito pegada, e nessa partida ele fez 50 pontos. Só que o que é mais maravilhoso nessa partida é que ele fez 9 pontos só no último minuto, ele destruiu. Além disso, ele fez 16 de 24 bolas, 11 rebotes e 3 blocos. Ele jogou muito essa partida. Infelizmente, o resultado final foi uma derrota de Denver, mas tá aí um dos seus melhores jogos, quando ele estava no Denver Nuggets, onde ele iniciou sua carreira maravilhosa. Jogo de número 3, New York Knicks e Brooklyn Nets, de 2012. A maior rivalidade da cidade, enfim, era um jogo importantíssimo. Escolhi esse jogo por, assim, ele já fez mais pontuação com isso, nesse caso ele fez só 45 pontos, 3 assistências e 5 rebotes, mas foi como ele carregou o time nas costas e como foi a liderança dele do começo do jogo até o fim. Ele acertou 15 de 24 arremessos dele em quadra e 5 de 7 de bolas de 3. Tipo, é muito alto. Ele anotou 15 pontos só no último quarto, colocou o time na frente, que estava perdendo o jogo inteiro pra mais de 10 pontos. E o minuto e 28 do último quarto, ele passou, ganharam, e era um jogo, tipo, de revanche, porque o Brook tinha acabado de ganhar lá na cata deles, então, enfim, insano, Carmelo Anthony, insano, jogando para um caralho. Segundo melhor jogo de Carmelo Anthony, ele já estava no New York Knicks, porque onde ele fez o nome dele foi no New York Knicks. Estava jogando contra o Hitch, que era o atual campeão da NBA, e ele fez, novamente, 50 pontos nessa partida. Mas o que é mais legal disso é que ele não fez somente 50 pontos, ele fez 50 pontos todos fora do garrafão. Exatamente, ele deu uma bandejinha, deu uma infiltrada. Todas ele mandou, o gatilho estava funcionando, esse jogo foi sensacional. 18 de 26 chutes, parabéns, Carmelo. O Carmelo, ele é muito maravilhoso. Ele tem alguns erros, tem alguns erros, mas ele é maravilhoso. E top 1! Bruno, não podia anunciar esse jogo, jogo dos 62 pontos de 2014, New York Knicks e Charlotte. New York Knicks ganhou de 125 a 96, foi o recorde da franquia, recorde do Messi com o Square Garden, 6 de 11 das bolas de 3 e 10 de 10 de lance livro. O cara, assim, chutava qualquer bola, a bola caía. E o mais interessante foi que ele saiu faltando ainda 7 minutos de jogo. Tanto é que o LeBron James tuitou esse dia, falando, cara, põe o cara aí, vamos fazer. Se ele tá faltando 7 minutos, já tem 62 pontos, ele pode bater 70, 75 pontos. Mas ele não entrou, enfim. New York Knicks ganhou o jogo, 62 pontos. Ele entrou no hall dos jogadores dos 60 pontos. Não é fácil de entrar. Ele disse que estava na mentalidade. Cara, deve ser muito louco, né? Tipo, você meter 60 pontos é muita coisa, gente. 60, geralmente, é um placardinho, um jogo que um time inteiro faz. Você tem que estar muito focado, gente. É muita bola que você mete, muita, muita, muita. Enfim, 62 pontos. Carmelo Anthony. Pera, 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 Gabriela. Me dá calma. Você acha que só porque você falou o top 1, eu não vou falar um... Não tem um bônus, um extra, alguma coisa extra do Carmelo que a gente vai deixar passar? Vai ter. Por que que eu choar? E se tem Carmelo, tem zoeira. Porque o Carmelo é a maior zoeira do Chua. Então a gente separou aqui um jogo sensacional de Carmelo Anthony. Na temporada 2018, 2019, ele tinha acabado de mudar para Houston Rockets. E ele foi jogar na casa do seu ex-time, na casa do Oklahoma. E aí ele falou, nossa, agora que ele vai jogar contra o Oklahoma, ele vai deitar. Porque teve lá várias tretas lá, que ele falou que ele vai ficar lá no banco e tudo mais. Então ele vai jogar muito. E ele jogou muito nessa partida. Eu quero dizer que ele ficou 20 minutos em quadra, ele deu 11 chutes. Desse 11 chutes, sabe o quanto ele acertou? Um. Ele tentou 6 bolas de 3. Sabe o quanto ele acertou? Zero. Ou seja, 20 minutos em quadra, 2 pontos. Mostrou na cara de todo mundo que todo mundo ia se arrepender. Foi a vingança do ex do Carmelo Anthony. Parabéns, Carmelo. Você conseguiu. Ai, Bruno, como você é trouxa. Colocar um jogo que não tem nada a ver, Bruno. Que horror. Nossa, como você é hate. Foi ideia do Bruno, tá? Eu nem sabia que isso ia acontecer. Ele quis colocar esse jogo. Eu prezo pela qualidade do meu programa. Top 5 são os top 5 melhores jogos. Mas beleza. Foi engraçado. É isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo feito a duas mãos. Em lugares diferentes. Em cidades diferentes. Porque a gente tá aqui pra isso. A gente faz conteúdo em qualquer lugar do mundo. Vê seu like, seu comentário. Um beijo. Se eu esqueci de algum jogo, põe aqui. Ou se o Bruno esqueceu, vamos colocar aqui também. Porque dá pra fazer um top 5 melhor jogo Carmelo Anthony 2.0. Vamos vocês saudades. É nóis.